Combrechita amarela Hipopeia de luta, glória e separação O primeiro é um jagunço matador de opinião Desses que mudam a história de parabelo na mão O segundo na ladeira é um cego e sua sanfona Tem ao lado uma menina e um cachorro sem vergonha Mais pra cima vem um outro ponteando sua viola Se o violeiro aqui para é só pra pedir uma esmola Uma esmola, uma esmola Tocadores inocentes numa cidade de pedra Se a história continua, lhe agradecemos a moeda O quarto é um vaqueiro, um motorista de táxi Desses que tangem o povo com seu berrante de fax O derradeiro é um homem simples popular Desses que ocupam a terra e o dono vem pra matar Desses que tomam a terra e o dono vem pra matar Junto com os cabras ruins, os macacos do lugar Mas nossa história é feliz, ele vai se salvar Pra criar seus cinco filhos e sua mulher beijar Beijar, 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 beijar se amar Lampião subiu a serra, assim disse minha avó Lampião subiu a serra no meio de um tororó Prepare seu lampião, que vem chuva sem trovão Prepare seu lampião, acenda seu coração Pra encurtar a história, embarcamos num vapor Tomamos muita poeira pra encontrar o cantor O grande, a banda laranja, lhe agradecendo a atenção Prometendo até voltar em outra ocasião Numa festa do divino São Gonçalo, São João Comprei chita amarela, desenhei um coração Escrevi o nome dela e voei tal gavião E assim encerro a história, a saga de cinco irmãos Do norte do Paraná, telefonei pro sertão Do norte do Paraná, já fiz minha ligação Do norte do Paraná, já fiz minha obrigação Minha avó é clarinês, como chama de vocês Minha avó é clarinês, como chama de vocês Clarinês, 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 clarinês Clareando, clareando, clareando de uma vez Música 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 Música